Nosso decore traz agora pra você um ambiente integrado muito bacana, um projeto de Lívia Urenha e Paula Toro, ambientado com a Castelo Móveis e Decorações, e nós estamos aqui com a Ebi Tasquete. Minha querida, um ambiente lindo, e a gente que tá toda hora dentro da loja, é tão gostoso quando a gente vem pra casa do cliente, né? Quando vê o resultado final, né? E quando o resultado é esse, maravilhoso, e o cliente feliz, que é o principal, Lélinha, esse não tem preço. E é claro que a gente teve essa parceria da Paula e da Liv, então elas fizeram um projeto, e os móveis aqui são da Castelo Móveis. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês desse espaço, um espaço integrado. Então quando a pessoa entra, ela já dá de cara, né? Com a sala de jantar, aquela mesa redonda, com cadeiras clássicas, neoclássicas, na verdade. Que esse é um dos estilos que foi utilizado aqui nesse ambiente, o neoclássico quebrando com algumas linhas retas. Dividindo o ambiente, colocou-se essas duas poltronas, neoclássicas também, né? Torneadas, num veludo preto. Esse mesmo veludo preto, ele é a linha que tá conversando com a lista do tapete. Então assim, ó, nós temos links, né? Entre um móvel e o outro. Tudo bem, então aqui desse lado a gente colocou duas poltronas. Do outro lado da sala, então, a gente colocou dois estofados da mesma medida. E o bacana, Nelinha, é que essa cliente, ela tem criança. Então foi, né, pediu-se pro revestimento do sofá ser um couro ecológico. Um revestimento que ele é de fácil manutenção, né? Dá pra passar um paninho. Às vezes criança, a gente sabe, né? Não dá pra prever muito. Derruba suco, até giz de cera tá valendo também. Então o couro ecológico, ele é mais fácil pra se limpar. E o bacana é, entre dois sofás, gente, sempre fica aquele cantinho, né? Sempre fica um cantinho que a gente tem que colocar algum elemento mais alto. E aí nós colocamos essa mesa de apoio mais alta que o sofá. É uma mesa de apoio neoclássica, toda torneada, né? Na laca, com um tampo em madeira. E da mesma linha, então, no meio dos sofás, do outro lado, a gente colocou um composê. Dessas mesmas mesas clássicas, mas de alturas diferentes. Então, de um lado do sofá, uma mesa mais alta. E do outro lado, esse conjunto de duas mesas, Nelinha. Ficou lindo a composição. Então, você veja que essas mesas, elas compõem, é como se elas fechassem o ambiente, né? A gente nota que no encontro dos dois sofás, na hora, fica ali um vão, digamos assim. A mesa, além dela trazer essa coisa do apoio, da parte funcional, é como se ela fosse criando uma liga, assim, um elo entre um canto e outro. E com certeza. E eu falo, gente, sempre coloque um elemento alto. Porque se for um elemento baixo, ele não vai ficar visível, né? Vai se camuflar no meio do sofá. Então, aqui, além da mesa de apoio, tem toda a decoração, o abajur, que também dê um elemento, né, mais pra cima. E quebrando com esse lance da madeira e da laca, no meio da sala, gente, nós colocamos duas mesas de centro espelhadas. A base, ela tá meio que embutida, sabe? Então, dá a impressão de que a mesa tá flutuando. A base é de madeira e a mesa toda espelhada. E esse espelho aqui tá conversando com o espelho da sala de jantar também, né, Lelinha? Olha que legal. A gente, quando vê, assim, uma harmonia, a gente não consegue entender. A gente só olha e acha bonito. E nessas horas, a gente entende o porquê. Agora, uma coisa que eu achei bem bacana também, é que esses sofás, eles são num couro ecológico. E as almofadas vêm em tecidos como veludo, por exemplo. Isso. É até indicado, na verdade, né, Lelinha, esse contraste de materiais, né? Do couro ecológico, com o veludo, também poderia ser com suede, um linho, enfim. E as almofadas também deram um ponto de cor no ambiente, né? Então, eu quero agradecer, na verdade, a cliente que abriu as portas da casa dela para elas receber. Agradecer a Paula e a Lívia. E aproveitar para fazer um convite, né? Tudo que vocês viram aqui, vocês encontram na loja, ou presencialmente no showroom, ou sob catálogo. A gente também personaliza de outras cores, modelos, estampas, medidas, enfim. Faço o convite para vocês irem até a loja tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a página da Castelo Móveis no Instagram.